Oi, como é? Crisinha é? Oi pessoal, eu sou a Crisinha e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Planeta Minecraft. Vocês estão no meu canal Infurio e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo... E aí, Crisinha, de rosto, mano? Tá fazendo o que aqui, mano? Tava gravando um vídeo aqui agora, mano? Não, mas eu também tô gravando um vídeo. O quê? Ah, tá. Então, tudo bem. Eu vou te ajudar no seu vídeo. E aí, Crisinha, tudo bem com você, mano? Opa! Cara, se o povo quer tudo gravar junto, né? É bem engraçado e não dá para entender, não dá para entender de verdade. E aí, Crisinha, tá feliz que você ganhou a tag mini-youtuber e agora você pode fazer isso aqui, ó? Oi! Eu vou, mano. Batindo... Eu vou, mano. Mano, mano, a gente voa, Crisinha. Mas então, Crisinha, desculpa aí te interromper, mas o que a gente vai fazer nesse vídeo? Então, mas tem muita coisa para ver aqui. Tem a evolução nossa, né? Tem também a casa dos inscritos. Ô, louco, mas é muito conteúdo para o vídeo só. E você não acha que a galera tem que deixar o like aqui embaixo agora? Oba! É claro. Tem que deixar o like aqui embaixo e clicar no botão que tem essa cor aqui, ó. Vermelhaço, ó, ó, ó. Vermelho. Clica no botão vermelho de inscreva-se, japoneses. Sei lá, como é que vocês chamam seus inscritos? Ah, em japonês? Ah, não sei. Tô brincando. Enfim, vamos aí, Crisinha. Bora lá para o vídeo. Vamos continuar aqui, né? Que aí? Vamos para onde agora? Vamos onde era a minha farm? Essa farm é louca essa aqui. Oxi, cadê? Não tinha uma farm aqui? Tinha, eu tive que tirar. Eu ia falar aqui agora, ó. Eu tirei essa farm aqui, que o pessoal estava reclamando de FPS baixo, né? Então, para melhorar aqui, agora aqui vai ser farm de plantação. Farm de plantação nesse buraco gigante? Uhum. É, a gente vai fazer... É uma baita plantação, hein? Vai fazer aí, né? Caramba, Crisinha. Esse aqui é o seu terreno, né? Isso, esse é o meu terreno. Que ele é gigante. Quantos por quantos? Ah, aqui é 100%. E a galera aqui já está construindo ao redor, cara. Já. Aqui, né? Aqui, ó. Vem ver. Cadê, cadê? Aqui. Eu também tenho 100%, graças a você eu tenho 100%. Olha que beleza. Olha esse mapa. Ah, o Nino chegou aqui. E aí, Nino? Tudo bem, Nino? Como eu estava falando, o Nino e o Colombo, eles colocaram, né? Eles fizeram um mapa aqui, a gente, né? Aí, os dois colocaram aqui o mapa. Legal, mas isso meio que no museu aqui, tipo, você pode ver. Tem o vidrinho pra você não encostar, né? Legal, legal, legal. Gostei bastante. Já pensou se tudo isso aqui fosse seu? Caramba, hein? Essa é muita coisa. Nossa, muita coisa. Mas o pessoal já está construindo aqui do lado, olha. E a gente vai fazer sabe o que aqui? A Vila Crisinha. É, a cidade. A cidade de Crisinha, entendi. É, não Crisinha, né? A nossa cidade. Eu vou mandar os caras que construíram ao meu redor eu vou chamar de Akira Town. Spoiler, hein? Isso é spoiler, hein? Putz, dê spoiler do seu vídeo, Crisinha. Quem diria? Quem diria spoiler, né? Spoiler alert. Quem diria, Crisinha? E aí, nossa? Aquela construção mega cabulosa ali no fundo, ali. Ah, onde? Ali, com o teto de prismarino. Ah, você foi para o outro lado. O Levino constrói muito, né, gente? O Levino, ele chegou lá no meu terreno e começou a construir um do meu lado só para falar que construía bem. Muito humilhante. É o pior. Essa construção é a do Levino. Caraca, que bonitinho. O que é isso aqui, Crisinha? O que é isso aqui? Ah, então. Essa construção eu mostrei, né? Mas ali para frente, vem ver. Ah, é esse cara que você não consegue falar o nome? Isso, isso. Columbo. 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 Ou Columbal. Sei lá. Columbal, é. Alguma coisa assim. É terreno isso aqui já? Ah, eu não posso aceitar. É aqui, ó. Terreninho dele. Aí ele... Acho que comprou aqui e comprou mais aqui também. Para fazer... Olha só que bonitinho. Ele fez até um barquinho ali, ó. Mais três dias que eu venho aqui, isso aqui não tinha... Nossa, você vai ver se eu não vou... Nossa, eu vou começar a construir. Nossa, cara. Ó, pessoal, é sugoi aqui, Akira. Eles são rápidos. Eu ainda estou nas minhas farms e nem construí nada. E eles estão aqui, ó. Sugoi. Nossa, esse povo aí, hein, meu? Vou te contar uma coisa para você, meu. Nossa, você vai ver. Eu vou começar a construir lá. Eu ia falar Tudor, mas não é Tudor, né? Então, vamos começar lá construindo meu terreno lá. Ah, mas e aí, Crisinha, o que mais tem para mostrar nesse vídeo? Tem a casinha do Nino, mais para frente. Bora lá. Ah, a casa do Nino está aqui, ó. MLW. Que tona, né, galera? Ó. Tem a cabecinha dele aqui já. Olha só. Ele decorou um pouquinho aqui, mesmo com o espacinho um pouco, né? Legal. E aí agora, Crisinha, o que mais a gente tem para ver nesse vídeo? Ô, Akira. Então, vamos lá mostrar a minha mob trap? Para onde foi? Bora. A galera não faz nem ideia para onde foi. E foi para um lugar muito sensacional. Porque é muito longe daqui. A minha mob trap veio para cá, Akira. Caramba. Olha a quantidade de spawners que a Crisinha tem, cara. Meu Deus do céu. Isso é um absurdo. E olha aqui embaixo. Não, já está rendendo, hein? Nossa, já quase lotou todos os baús. Ô, louca. Essa menina é louca de... Eu tenho que agora fazer esses baús para baixo para poder ter bastante loot, né? Render mais. Então, tudo isso aqui foi escavado sem o Bico. Ah, que beleza. O Bico está aqui só de decoração, né? Oi. E eu achava que o templo, ele era maior. Olha só. Não dá uma impressão que ele era maior? Não, dá a impressão que ele é maior porque tem alguns youtubers loucos aí, hashtag eu amo vocês, que ficam fazendo um vídeo gigante aí, mostrando, quebrando o templo, deixando-lhe sequinho, né? Não é muito necessário, mas tem gente que faz isso. Às vezes você acredita, né? Pô, eu estava com vontade de secar aqui, agora eu fiquei com vergonha. Mas tem o que fazer, Crisinha, ué? É mal necessário, né? É, verdade. O bom disso é que rende. É, está rendendo, né? Então, pessoal, o Akira teve que dar uma saídinha e foi lá no Império, que estavam chamando ele lá, Então, agora eu e o Nino está continuando aqui a gravar, né, Nino? Só que ele está muito. Não tinha nem como também o Akira ficar com nós aqui, gente, porque eu fiz muita coisa aqui depois que ele saiu. Olha só o tanto de baú que eu coloquei aqui. E eu fiz assim, gente, porque eu disse que na outro lugarzinho que a gente tinha, estava um em cima do outro. Aí, os itens, eles paravam em cima e não iam para baixo, né? E aqui eu quero tudo aqui, ó. Quando eu tiro, eu quero tudo que desce aqui. Então, não vai ficar só acumulando aqui em cima. Aí, não tem que ficar usando escada também, né? Que o Nino estava falando, para poder pegar os de cima, né? Esse aqui não desceu, por quê? Está descendo? Ah, está descendo. Está dando até o spawner essa farm. Isso é porque tinha um spawner no baú que caiu, que eu quebrei lá em cima, né? Mas, tem que tomar cuidado, que essa aqui não está tão protegida igual a outra lá. Eu dividi o zumbi aqui, o esqueleto aqui e a aranha aqui, para dividir tudo os baús e ficar tudo organizadinho, né? Eu ia chamar essa de Akira. Oh, dói, gente. Tadinho, eu comei. É que o Akira estava comigo. Olha a técnica, vai. E agora, Nino, vamos escolher alguém para a gente visitar? O escolhido dessa semana foi o Jojork. Nós estamos aqui. Salve para você. Olha, um presentinho. Obrigada. Vou esperar ele aqui mostrar a nossa casinha dele. Nossa, olha o cantinho dele, tudo decorado. Essa deve ser... Uau! Nossa! Que construção sugoi! Ele fez a skin. Deixa eu ir lá em cima, para poder tentar ver a skin dele. Nossa, olha só. Ah, não é a skin dele. Ele comprou o terreno, o terreno já estava com a skin. Olha só. Olha, gente, o que ele está me dando aqui? Quem lembra que eu tinha um mural de cabecinhas? Nossa, que legal. Vamos fazer isso de novo? Quem então me der as cabecinhas, eu vou colocar no mural. Ei, Nino, eu já... Ai! Nossa, ele me deu o tapinho, olha. Eu já tenho meu terreninho lá no Barra Cidade. E eu vou fazer de novo o nosso mural. Né, Nino? Você me dá a sua cabecinha, Nino? Olha só. Vamos lá, então, entrar na casinha do Jojork. Tem aqui, 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 aqui. Grama, nada, flor vermelha. 2, 2, 1. Bem-vindo. Tá bom. Fique quieto. Olha só. Tem bastante sistema aqui. Ali tem um spawner. Ai, que legal. Ele tem um spawner aqui. Spawner de quê? Ah, de esqueleto. Ai, que legal. E aqui, a farm de vinha? Legal, olha. Farm de vinha. A farm de cogumelo dele. Olha só, cogumelo dá bastante din-din, né? A farm aqui também. Nossa, a farm de cacto. Ah, vai cair aqui, vai ficar aqui. Vamos lá ver lá em cima. Já deixei a minha assinaturazinha aqui pro Jojork. Vamos ver lá em cima. Uau. E é tudo decoradinho aqui, olha. Tudo combinando. Muito legal. Farm de ovos, ó. Cadê as galinhas? Nossa, que legal. Dá até uma saudadezinha do Skyblock. E ali tá a isquinha. Eu acho que eu já vi essa isquinha em algum lugar. Mas tá muito bonitinha. Olha, tem como subir aqui, gente? Eu tô meio de altura. Nossa, olha, gente. Olha só essa vista. Será que se pular aqui, desce igual eu como? Como que você desceu? Será que se pular aqui... Ah, você cai aí embaixo? E cai mesmo. Não vou morrer, não, né? Ai, eu vou cair. Trolli! Ai, meu Deus do céu, gente. Isso é pra quem tem medo de altura. É uma evolução enorme. Gente, isso aqui é farm de vinha? Que sugoi! Olha só, vinha tá bem carinho, é? Tá dando dinheiro? Bastante dinheiro, Nino. Ah, player compra. Que legal. Ó, dá pra quebrar? Dá pra... Ah, então é uma farm pública, né? Ó, essazinha tem que crescer, né? Então, vamos farmar um pouquinho. Você quer ir em algum lugar, Nino? E agora não está na casinha do ZGamer 778? Olha só, ele fez um cantinho legalzinho. Já tem a assinatura aqui. Ah, não. Corta essa parte. Tem outra babana aqui. Ah, ele fez uma farm. Legal, hein? E é pública? Gostei. Tem a farm. Tem aqui a mesinha de encantar, level 30. Ó, lixo. E aqui pra vender. Olha, 1K na pérola do Andy. Legal, gostei. Achei que fosse um baú aqui. É uma cabeça de baú. Olha só. Ah, a casinha dele tá aqui em cima. Uma piscina, mas não pode ir lá porque tá chovendo. Sabe? Não pode se molhar. Ah, olha só. Ele mora numa vila também. O legal aqui parece que é se juntar e morar em vila, né, Nino? É o print da piscina? Vamos ver a vila dele, então, Nino? Fiquei curiosa. Aqui tem bastante decoração, né? Farm de cacau? Uau, uau. Ah, nossa. Quem lembra do Skyblock vai lembrar de uma farm igual essa, olha. Olha só que farm sugoi. E eu tô andando entrando aqui, eu não sei de quem que é. Ah, é dele. Olha só. É uma farm bem decoradinha, diferente do que eu tô fazendo na minha. Ai, eu tenho que decorar mais a minha. Olha essa entrada. Nossa, gente. Gente, vocês decora, hein? Aqui é a do Biel. Uau, ele fez... Eu já vi uma coisa assim. Constrói bem. O Malek. Olha, Nino. Nossa, olha só. H. Que coisa mais detalhada. Nossa, tá bem legal. Eu gostei bastante. E eu tenho que fazer um desses. Não um desse igual esse, né? Mas eu tenho que fazer um barco lá no Nippon. Ele tem todas as lojinhas aqui. Ele fez uma decoração bem legalzinha. E tá muito bonito esse canto. Tem caixinha pra nós abrir aqui. Ah, tá. Tá aqui. Diamantes. Ui, 32 diamantes. Ó, um salve pro Zubu Mafu. Ah, Zubu Mafu, né? E... MZ Games 13. O Henry Gabriel. O Nino. Nino Klein. Jujork. O Del Nemi. Ai, Lucas do Melo. Lá atrás no fundinho. Crafting Link. Essas são as pessoas que eu tô vendo aqui. Ah, tá todo mundo aqui, né? E assim terminamos o vídeo. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Pode mandar lá. TPA. Ah, tá. Ah, eu mandei. TPA errado. Não. Não. Eu quero ir pra outro lugar. Ele aceitou. Ele aceitou. É só andar. Quase que... Onde é que eu tô, Crisinha? Ah. Eu não sei. Todo lugar. É só andar. Nossa. Caramba. Nossa, Crisinha. Olha onde eu vim parar, cara. Olha pra cima. Ah, tá. Você veio. Olha onde eu vim. 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 Obrigado.